Olá pessoal, o estilo de hoje é aqui no stand da Portinari, na Revestiu 2016. Quem trouxe a gente até aqui é o Juscelino, nosso já conhecido amigo do Casa Brasil, da Ecoville Design de Jundiaí. Tudo bem, Juscelino? Tudo ótimo, Dionísio, mais uma vez aqui, né? Mais uma vez, a gente está ficando velhos conhecidos, esse trio aqui está ficando conhecido. Muita novidade esse ano? Muita novidade, muitos produtos, muita tecnologia como sempre. Então, por falar em Portinari, a gente vai falar com quem sabe de tudo da Portinari. O Paulo já esteve com a gente em outras oportunidades aqui, né Paulo? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, muito prazer. Obrigado pela visita sempre, né? Estamos velhos amigos realmente, eu acho que já é de fato. Quarta, terceira ou quarta-feira que estamos juntos aqui? Olha, eu acho que está na quarta já. Quarta-feira. Paulo, como é que a Portinari veio em 2016? Ela vem em cima de linhas, de tendências, dividida por isso. Como é que você apresenta a Portinari esse ano? A Portinari até, não apenas esse ano, nós estamos com um trabalho forte de estudo de comportamento. Então, nós estamos estudando muito o nosso consumidor, o jeito, o perfil, o estilo de vida, como que ele se comporta, seja na loja, em casa ou no seu lazer. E aí, segmentamos um pouco o nosso consumidor dessa forma, estudando o seu comportamento, o seu estilo de vida. E aí, nós procuramos desenvolver produtos que, através dessa segmentação, atendesse um pouco de cada público. Então, nós trabalhamos três grandes estilos, estilos de comportamento, estilos macro, que sejam perenes. Não estilos que nós falamos hoje, modinha, e daqui a dois anos não se fala mais disso. Isso é importante, né, Paulo? Porque o investimento custa caro, né? Ele é um produto que custa bastante. Dá para a gente mostrar um pouco essas três linhas aqui no estande? Dá, vamos. Vamos conhecer cada um dos estilos e também os produtos que nós estamos contemplando dentro deles. Então, vamos lá. Você vai com a gente, Casa Brasil. Vamos embora. Paulo, onde é que nós estamos agora? Que linha é essa? Então, nós estamos, na verdade, no ambiente que nós buscamos como cenário do estilo urbano. Então, aqui, o nosso ideal é desenhar e trabalhar produtos para um espaço super reduzido, restrito, que hoje é muito comum nas grandes cidades. Então, nós chamamos Smart Life. Aqui nós desenhamos um apartamento micro, super inteligente, bem pensado, com móveis planejados, sendo também ainda possibilitando receber amigos, ser interativo. Então, os nossos produtos urbanos nós estamos trabalhando aqui, seja briques, metais, cimento, fibra de carbono. Então, nós exploramos todos os materiais inseridos dentro desse grande guarda-chuva urbano e estamos expondo aqui nesse ambiente. Parece que esse padrão cimentício, cinza, veio ainda muito forte. E esse branco aqui atrás, fala desse revestimento branco que está grafitado aqui. Esse aqui atrás, especial, é um branco. Então, é um brick totalmente branco. E aí, a pessoa que, no caso, nós exploramos essa arte urbana, que nós vimos já ao longo dos anos trabalhando, tendo um relacionamento legal. E aqui é um grafite, foi feito durante a montagem. Em casa, pode ser feito grafite, pintado de uma outra cor específica. Então, nós possibilitamos essa customização do nosso cliente. A expressão da arte é do cliente. Exatamente. Então, não é tudo nosso, né? Então, é um trabalho em conjunto. Muito bem. Se você é urbano, você já adorou esse ambiente. A gente vai para um outro ambiente, mostrar mais uma novidade aí da Portinário para você. Vamos embora. Gente, a gente está rindo porque tanta coisa para mostrar em tão pouco tempo é difícil. Paulo, está contigo. Esse é o ambiente clássico? Então, estamos no espaço clássico aqui. O nosso cenário de inspiração que nós utilizamos para trabalhar os produtos é uma biblioteca. Então, nós desenvolvemos todos os produtos pensando nesse espaço. E um grande produto aqui que nós temos, grande, é também no formato um por um. São duas peças apenas, todas inspiradas em mapas. Isso nós sabemos que está muito de moda, a questão de decoração, de indústria fashion. É claro que também no clássico, nesse espaço, nós criamos muitos mármores e também peças de relevos fantásticos. São três relevos. Arcos, duquesa, damasque, para a área interna e externa, 4590, super versátil. Eu acho que tem que ver a... Você fala em relevo, é o que a gente chamava de 3D aí até há pouco tempo. Aí você passa a mão nele, ele tem um relevo real. Tem um relevo físico, não virtual, não é algo impressão digital simulando o relevo. É ele tal e qual. É um espetáculo, vamos andar. Eu quero levar tudo para casa, levar tudo para a gente. Mas não precisa, é que o Ville está levando, então você vai lá. Vamos embora, vamos embora. Se você está encantado até agora, olha o que a gente reservou no final do bloco para você. Essa é a linha natural? Então, aqui no estilo natural, nós aí, o nosso cenário que nós buscamos para idealizar e tentar com os nossos designers construir peças que revestem esse espaço é um jardim de inverno. Então imaginamos um jardim toscana, claro. Nada mal. Longe. E aí, e também, o que nós temos aqui, eu acho que de fundo já dá para ver, o nosso Giardino, que é uma madeira, é uma madeira tom de mel, uma madeira que precisávamos no portfólio. Para nós, com certeza um campeão dentro da coleção das madeiras, para externa, interna. E aí nós temos também um decorado, decorado geométrico. Nós já temos no portfólio... Aquele em alto relevo? Exatamente. Estou apaixonado por ele. Olha isso no detalhe, olha. E esculpido à mão, é legal frisar, mesmo geométrico, nós fizemos isso todo o trabalho manual. Agora, se você está completamente apaixonado pelo que você viu aqui, é só ir até Jundiaí, conversar com o Juscelino, com o Edmilson, que foge da câmera como sempre, né, Juscelino? Me conte uma coisa, vamos primeiro localizar o pessoal em Jundiaí, onde está a Ecoville Design em Jundiaí, onde eles podem encontrar essas novidades. Bom, lembrando que na próxima semana tudo isso que vocês viram já estará na loja, então tudo muito rápido, tudo muito fácil. Nós estamos, para quem não conhece, na Rua 23 de Maio, número 53 em Jundiaí. É uma loja de esquina com o totem da Portinari, muito fácil de achar. Convidamos todos aí que estão assistindo que venham à loja e que venham e conheçam as novidades. Também, pessoalmente, é muito legal tocar, pegar, ver. Realmente, o pessoal vai gostar muito. O que é essa caixinha que você está segurando aí na mão? Essa caixinha, mais uma vez, é pelo segundo ano. Nós fomos homenageados pela Portinari, pela Cerâmica Portinari, como uma das lojas mais influentes, né, como uma das lojas destaques. Que chique, adorei, adorei. Está aí a Portinari para você, a Ecoville. Vamos mostrar para o pessoal. A Ecoville Design sendo homenageada, mas é pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Parabéns do Casa Brasil e obrigado por estarem sempre no programa com a gente. Obrigado a você, Dioniso. Mais uma vez, agradeço também e convido o pessoal que venha visitar a loja. Vem tomar um café com a gente. Com certeza, eu também vou. Pessoal, fico por aí. Paulo, obrigado mais uma vez. É sempre um sucesso, uma delícia falar com quem entende do assunto. E quando a gente vai construir, reformar, mexer na casa da gente, a gente precisa disso, ser bem assessorado. Tchau, pessoal. Fica aí, a gente volta já já com o Lado B para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho